Bora lá, a pergunta que eu recebi agora foi, Júlio, uma alteração motora aguda pode ser um tumor? Em primeiro lugar, se você tem qualquer alteração de força aguda, tem que procurar um pronto-socorro. A doença do cérebro vascular é a principal causa de alteração de força muscular aguda, disparado, que é o QVC. E muitas vezes é um vaso que fechou e você tem possibilidade de fazer uma trombose, fazer algum tipo de intervenção neurológica e às vezes até neurocirúrgica de reverter aquele problema. Então, alteração motora aguda, não é nem para você estar procurando aqui no YouTube, é para você procurar um pronto-socorro e fazer essa avaliação para o médico e depois ele já vai te dar o feedback. Foi um AVC, não foi, foi um tumor, foi um hematoma e tal. Mas acontece, é frequente, uma das principais causas de maior mortalidade do Brasil é o AVC. Teve déficit motor agudo, procura o pronto-socorro. Júlio, além disso, tem outras causas? Tem. As crises convulsivas focais, elas podem dar, o paciente percebe que ele perde o controle de um membro e às vezes nota que aquele membro ficou fraco, isso pode dar. Tem até casos de enxaquecas hemiplégicas, a pessoa tem uma enxaqueca, é raro de acontecer, mas pode acontecer. Tem uma enxaqueca seguida de uma alteração motora. É raríssimo de acontecer e você tem que excluir tumor, excluir outras coisas. Tumores podem, às vezes o tumor vai crescendo lentamente, não dá tanto sintoma, de repente comprime o vaso ou comprime a área motora e o paciente tem um déficit focal. Então, as principais causas são essas, né? O AVC hemorrágico também, ele pode dar numa região motora e o paciente perder subitamente. Mas assim, teve perda de força muscular, é igual procurar o pronto-socorro. Não tem outra coisa pra você fazer, a não ser procurar o pronto-socorro, o médico vai fazer a avaliação e geralmente vai pedir exame de imagem pra excluir essas possibilidades que eu tô falando e principalmente pras causas reversíveis. Então, quanto antes você procurar, melhor a chance de você, e maior a chance de você reverter esse sintoma. Foi uma isquemia, o vaso, o médico consegue fazer um trombolítico, abrir aquele vaso de novo, a função vai voltar. Se tiver muitas horas daquilo, às vezes isso é irreversível. Por isso que é tão importante. Os tumores, a mesma coisa. Pode ter um tumor que sangre e aí comprime uma alteração de força muscular. Se você drena, se você opera, melhor a chance. Os hematomas, né? O paciente teve uma queda, às vezes é crônico, aquilo vai piorando, piorando, ele não nota e de repente aparece um quadro motor mais importante. Quanto antes você drena, melhor a chance daquele paciente recuperar aquela função. E além disso, outras alterações associadas à coluna também. Você pode ter uma compressão aguda por motricidade, você fez um movimento muito brusco, comprimiu aquela coluna, acidente que deu efeito de chicote, né? Perdeu a força muscular. Todas essas alterações agudas é igual a procurar pronto-socorro. Tem outras doenças, né? Que eu tenho um vídeo aqui falando, né? Doenças autoimunes, esclerose múltipla e outras que também podem dar alterações agudas. Mas o lugar de você pesquisar isso, sem dúvida, vai ser o pronto-socorro. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Obrigado.